Pode, pode chegar em ALS, pode, pode chegar em ALS Como é que faz que eu dê pra você? Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim, quem é? Sou uma bola de voo e o calor tá de matar Vai ser na praia da barra que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Estou ficando na tolazinha Estou ficando na tolazinha Eu vou ficar na dorzinha Calma, calma, foguete Minha L.S. vai se passar de sol Alguém me dou pra mim Alguém me dou pra mim, quem é? Sou bola de fogo, não dá vontade de matar Vai ser na fraia da barra, uma roda eu vou lançar Vai me enganar na areia, não, não vou atolar Vai me enganar na areia, não, não vou atolar Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Toma, toma, foguete Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Toma, toma, foguete Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Tô ficando na corajinha Tô ficando na corajinha Tô ficando na corajinha